olá aqui é o louco por smartphones vamos esse vídeo mais improvisado do que nunca não fiz a barba ia pro banho agora fazer a barba mas tá até o meu amigo Miguel entrou em contato o louco esse negócio aí dos correios essa bagunça aí da receita desde quarta-feira um monte de vídeo rodando por aí a galera ouve o galo cantar mas não sei aonde e aí tamo compartilhar é igual o problema que nós tivemos no dia 14 do mês passado pega um copia 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 aí uma coisa que é um negócio assim vira monstro vira um monstro de cabeça porque a galera gosta né da ibope dentro do grupo dentro desses grupos eles sentem status em repetir aquela reportagem isso daí eles sentem sabe poderosos parece até que a ferramenta ficar maior mas a gente vai falar eu não queria falar não mas a gente vai falar a receita saiu a reportagem que a receita estaria modernizando na verdade aquilo né nessas reportagens de scanner de verificação aquilo já existe já há mais de ano uns dois ou três anos que a gente que eu já vejo reportagem da receita scanner scanner tudo passa no scanner verificação tudo é verificado tudo 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 rapaz é impressionante eu não aguento mais eu acabei de acordar um domingão desse tomei as goró e aí tem que voltar nesses assuntos porque as pessoas pensam que quem trabalha na receita são imbecis é um cara lá com a máquina olivete que não sabe nada que não sabe valor de nada sabe aí fica esse zoom 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 na comunidade toda essa galera que vive de grupos 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 aí vem parar aqui na comunidade aí vem parar aqui na comunidade aí faz esse auê todo sabe aí não raciocinam papai do céu botou um negócio aqui dentro sabe interno a massazinha interna cifálica que eu posso que me leva leva a crer que em alguns casos essas pessoas tiveram algum problema que a massa do intestino veio parar aqui em cima Elas não raciocinam Elas não raciocinam Sabe, não pensam que Qualquer um sabe o valor de tudo Que você traz da China Tu abre qualquer navegador de internet Tá lá a merda da Gerdes, da Banggood Tá tudo lá, com os valores Ah, mas louco, então por que eles não cobram? Eles não cobram porque eles sabem Que a lei de 60% É inviável Ela se virar A lei do cão Se tudo 60% volta a tudo Aí entra em ação a lei da física Que eu aqui comumente chamo de lei de Chico Que é a lei da ação e reação Ou seja, pau que bate na cabeça de Chico Vai batendo na de Francisco Se tá achado se arrebentar aqui O que vem da China vai se arrebentar Do que sai daqui pra lá, que sai muito mais coisa Sabe Aí fica, as pessoas Não tem, eu acho que nós estamos vivendo Uma época de burrice generalizada Que as pessoas não raciocinam A taxa é 60% Qual foi a parte dessa que vocês não entenderam? A qualquer momento, sim Eles podem cobrar 60% Só que não cobra que eles sabem Que sim, vai voltar um monte de coisa E vai dar um problema danado E que eles estão riscados A também sofrerem esse tipo de coisa Nas coisas que saem daqui e lá pra China É mais uma daquelas leis É mais uma daquelas leis que se estica o valor lá em cima E se faz uma conta de chegada Hoje a conta de chegada é 100 dólares E se cobra ali em cima tudo mais ou menos em cima de 100 dólares Sabe Aí fica essa Essa coisa Essa coisa Esse roda-roda Aí toda hora um pergunta Toda hora outro pergunta Então vamos gravar Esse vídeo daqui Pra logo responder Sim, podem te cobrar a qualquer momento 60% daquilo que você comprar lá Ponto Cobram hoje? Hoje não Por quê? Por causa desses motivos que eu expliquei Raciocinem Pelo amor de Deus Ó Serve pra isso Sabe Aí parece que Olha agora eles vão descobrir Meu Deus Eles vão descobrir Que um ônibus 5 custa 450 dólares Eles já estão careca de saber Não precisa de sistema nenhum Eles estão careca de saber Passa lá no scanner Eles vêm lá Olha bonitão O cara tá tendo um ônibus 5 Sabe Parece que tá lidando Que ficou com essa coisa De que fiscal de receita De que fiscalização de receita Federal Só tem imbecil Pelo amor de Deus Quem tá passando por imbecil É quem pensa isso Só falando desse jeito É o cansaço pleno e absoluto De quem vê tanta gente falando E compartilhando tanta gineira Eles vão Estão modernizando Por que que eles vão informatizar A questão da taxa? Que isso é uma reivindicação minha Há muito tempo Por que as agências dos Correios Correio tá quebrado Tá na eminência De ser privatizado As agências dos Correios As oficiais estão fechando E as agências franqueadas Não tem condições De receber Esse valor Esse montante de valor Não tem estrutura Tem agência aqui Por exemplo A agência mais próxima A minha Que é uma franqueada Ela é num boxe De um mercado popular É um boxe Imagina aqueles boxe É a agência dos Correios Não tem a menor condição Não tem a menor condição De ter um corte Não tem a menor condição De ser segurança Não tem a menor condição De receber carro forte Sabe Pelo amor de Deus Passem a usar isso daqui Passem a usar isso daqui Porque aí se não vira Essa caganeira coletiva Desculpa falar Esse é um vídeo destinado Quem não é da comunidade Quem é da comunidade Vai entender esse jeito Quem não é Se você quer sinceridade Quer as coisas De uma forma lógica Um raciocínio lógico Utilizando O cérebro Aquilo que Deus Essa máquina maravilhosa Que Deus Deu pra gente Teu local aqui Links Da comunidade Todo na descrição Do vídeo Com um aparelho Grátis Totalmente grátis Todo mês Sorteio Toda semana Quinta-feira 9h30 da noite Na live Toda quinta Tem live 9h30 da noite Com sorteio Sempre um brinde Uma vez por mês Um smartphone Totalmente grátis Vem pra essa comunidade Porque aqui Aqui a gente Manda a realidade Pode taxar A qualquer momento 60% Pode taxar Tá na lei Tá na lei Agora hoje Tem esse Vamos dizer assim Acordo de puto Como eu sempre Costumo falar Nas lives Então Pelo amor de Deus Raciocine Tem gente que acha Que eles não sabem O valor Meu Deus Do setor Vai amar que não Livre Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos raciocinar Links na descrição Do vídeo Se inscrevam nessa comunidade Aqui é uma comunidade Que tem um canal Tem gente que não Da comunidade Não está vendo Nossos vídeos Não está vendo Não está Porque esse vice Não estava fazendo Esse tipo de spam Aqui dentro Isso é spam Isso é spam Vou ativar o vídeo Se inscreve nessa comunidade Que tem um canal Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima E desculpe Mas não tem outra coisa Para falar Não tem Não tem Não tem Está todo mundo Tomando laxante Só pode ser E está saindo A massa do cérebro E aí E aí